Bom, nós estamos indo gravar o videoclipe do Zappa E aqui é o diretor Paulo Henrique E eu sou a sua auxiliar de produção Então, Paulo, o que você espera desse videoclipe? A parte mais técnica Nós estamos chegando aqui na locação Para a gravação do videoclipe do Zappa É o segundo trabalho que a gente faz com ele Dessa vez, diferentemente da outra, que era um clipe externo Nós optamos para fazer um clipe dentro de uma sala Então foge da proposta anterior Que era gravar externo no parque E vamos conhecer direitinho a sala Para ver mais ou menos o set de luz que nós vamos trabalhar Pretendo trabalhar com luzes mais quentes Até porque ele quer trabalhar com fumaça Então fica mais complicado trabalhar com fumaça Por causa de foco Mas vai dar tudo certo Aqui é a sala, estamos chegando agora O rapaz já está abrindo a porta para nós lá Chegou Isso aí Isso aí, vamos trabalhar? Vamos E aí, Isabela, vamos fumar um pouquinho Não Espera aí Pronto Pronto Música Bom pessoal, a gente está aqui com os auxiliares que a gente contribuiu para a produção do videoclipe e ajudaram no cenário, na iluminação, o Valdo e o Davi Davi, pessoal da força aí Valeu Davi, valeu E a vida eu destruí Tudo está aqui, né? Não, 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 não Por que me queres tanto assim? Uau Com certeza a gente vai ser lá Eu quero tanto Enxugar teu tanto Te fazer só o meu Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto Tanto, tanto, tanto Filho, vem ser meu Olá pessoal, meu nome é Marcelo Zappa Eu sou evangelista, sou ministro de louvor Sou da Igreja Assembleia de Deus Ministério Avivamento e a Palavra Do Pastor Amir e da Missionária Neide Hoje a gente gravou aqui um videoclipe Da música Eu Te Amo Tanto Do cantor Lázaro Essa canção, na verdade Ela faz parte do meu novo CD Só com canções De pessoas conhecidas, né? Foi uma direção que Deus me deu Nós já fizemos alguns trabalhos Aqui com o Paulo, com a TecnoArte Eu queria fazer um vídeo Dentro de uma casa Eu achei que seria interessante Fazer algo diferente Porque a gente tinha feito um videoclipe externo Na Paulista Foi muito bacana E, na verdade, eu estava com o meu filho Passeando aqui no Parque Regional da Criança E ele sabendo que eu queria gravar Ele falou assim Pai, por que você não grava no casarão do Parque Regional? E foi a partir da ideia dele Da direção dele, né? Que Deus usou a vida dele Que a gente veio gravar neste lugar aqui Foi maravilhoso, foi lindo E é isso aí Eu Te Amo Tanto Tanto, Tanto, Tanto Filho, vem ser meu Filho, eu quero ser Eu filmo isso Eu filmo isso, meu irmão Vou ver Outra cabeça, Tanto Acho dois Traga É, essa questão Cadê, Paulo? Vai me cortar ou... Não, vai tirar assim Vai com esse cara aí Ou vai, ou vai, ou vai, ou vai Isso aí, vai, amiga Assim, como ele não rolou Não, vai fazer assim Mas ela focou Na verdade, se tivesse focado Então, se você colocar um daquele aqui atrás É que vai mais legal Essa aqui já funcionou bem E aqui funcionou bem Você vai ter que melhorar aqui Bom, o teclado vai vir legal também Porque tá atrás da luz ali, né? Tanto, eu vou ter você com o mão Um pouco mais, cara Parece uma brua Parece A ideia é isso, ó A ideia é essa Nossa, ficou show Tanto, 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 Tanto Filho, não é sempre eu Filho, eu quero ser eu Eu te amo, não é tu E contra ti também Olha, vem ver, vem ver. Isso aqui que a gente já filmou, agora fiz uma primeira. Legal, né? Você já conhece, né? A gente vai comentar mais, né? Legal, né? Vamos fazer a meteração da bateria pegando o fundo. E agora ele vai fazer várias... É só várias filmadas, né? Até finalizar vai demorar. E eu queria muito gravar essa música. Eu amo essa música. Essa música faz parte da minha vida. Então é isso. É isso aí. Logo, logo vai estar saindo o videoclipe e fazendo parte desse CD que vai se chamar Porque Ele Vive. Amém? Fica com Deus. Amém. 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 Amém.